Olá pessoal, Claudio Gonçalves aqui do Fruto de Arte. Respondendo algumas dúvidas que surgiram em relação ao último vídeo sobre mural, painel, afresco, as dúvidas mais recorrentes foram sobre o que é um mural e que tipo de material se usa para se desenvolver um mural. Mural, como a própria palavra está definindo, mural é a pintura sob muro e mural é uma coisa muito antiga, já se pinta sob muro há muito tempo. Mural tem uma conotação mais estética, mais artística, mais decorativa. Bom, em relação ao mural, que material se usa para se fazer o mural? O mural é uma pintura externa, uma pintura que vai ficar sofrendo as intempéries do tempo, da luz, chuva e outras coisas mais. Portanto, tem que ser uma tinta resistente a tudo isso. As tintas que foram, com o tempo, sendo desenvolvidas, que possam resistir ao tempo, são a base vinílica. São tintas assim de base vinílica, as virinites, tintas que depois se tornaram as tintas que se pintam parede, né? Latex e outras tintas mais. Não exatamente o latex que se usa, é uma tinta mais sofisticada, mais resistente ainda. Então, nós temos várias tintas vinílicas, né? Inclusive, no mercado, as tintas que se usam para não pintar necessariamente só mural, mas para pintar também sob tela, para pintar sob papel. São tintas vinílicas. Então, essas são as tintas usadas para se fazer mural. Agora, falar sobre alguns muralistas que nós temos. Não sei se vocês sabem, mas nós temos vários muralistas. O Brasil tem bons muralistas. Vamos citar um mural que passa desapercebido, da maioria das pessoas que tomam o metrô, que fica na conexão leste-oeste, na Praça da Sé. Nós temos um mural lá do Mário Gruber, né? Um mural que ele pintou foi mais ou menos na década de 70, 80. E nós temos vários murais também pela cidade. Principalmente, o Grupo Cobra. Nós temos os Gêmeos. Então, nós temos, assim, por exemplo, um bom artista, um bom muralista. O Canato, ele tem um trabalho muito bonito numa escola, na Dante Alighieri, e também no Instituto Cervantes. É um trabalho interno, né? No caso do Dante Alighieri, ele fez a Divina Comédia. Vale a pena ver. Então, nós temos aí um grande exemplo, o Canato. Então, é isso. A pintura em mural, ela é uma coisa comum e passa, muitas vezes, desapercebida. Em relação à parte, assim, outros muralistas mais conhecidos universalmente, caracterizou principalmente entre os mexicanos. Vou citar três, a tríade, né? De grandes, tem muitos, mas citando três, nós temos o Alfaro Siqueiros, nós temos José Orozco e nós temos também Diego Rivera. Esses são grandes muralistas. Eles tinham uma conotação política, né? Eram nomes, assim, que faziam praticamente uma panfletagem, né? Mas de murais de altíssima qualidade e de uma arte, assim, muito bem elaborada, com toda, assim, uma base técnica e de fundamentos muito, muito, muito bem feitas, né? E podemos citar até um famoso mural do Diego Rivera, que pintou no Rockefeller Center, quando o Rockefeller contratou, né, o Diego Rivera para pintar esse grande mural. E o Diego Rivera foi, pintou esse mural, ficou em Nova York um tempo, fez todos os estudos prévios, desenvolveu o mural. E como o Diego Rivera era uma pessoa engajada na esquerda política, ele era um totskista, ele fez algumas alusões, né, ao comunismo, colocou figuras como Lenin, Marx, no mural dele, na casa do maior capitalista do mundo, Rockefeller. Feito o mural, concluído o mural, Rockefeller mandou, cobriu o mural. Mandou os operários pintarem o mural, desmanchou todo o mural. Bom, o Diego Rivera recebeu, fez a propaganda dele, deu tudo certo pelo Diego Rivera. Siqueiros também, um grande muralista, fez grandes obras, inclusive obras públicas, né, no México, cidade do México, quem for para lá vai ver muita coisa dele e de outros mais, inclusive em ambientes fechados, porque o mural pode ser também em ambiente interno. Portinari tem um belo mural no Memorial da América Latina, né, Tiradentes, vale a pena ver. E pelas capitais, como por exemplo Belo Horizonte, você pode ver também bons murais, né, em todas as capitais brasileiras sempre tem algum mural, basta procurar, basta pesquisar que vocês vão achar, né. Então é isso, a arte muralista é uma arte já presente há muito tempo, né, é uma arte, assim, bastante importante, porque é uma arte pública, é uma arte que interage com a população. Então nós devemos olhar com mais atenção o que nós temos em relação de arte pela cidade, pelo mundo, inclusive, né. Bom, agora só para encerrar essa explanação, né, quero citar uma frase do Ivan Serpa, onde ele diz, nunca há nada realmente novo. O novo é algo do passado, que foi escolhido outra vez. O que existe sempre é uma retomada de posição. Tanto, mural, já era feita na Antiguidade, não é coisa que, ah, o século XX, parece que houve uma ruptura, o século XX, não, não, não. Isso sempre existiu, ou seja, nós temos, assim, uma sequência, uma tradição no desenvolvimento das coisas, né. Então, para encerrar, eu quero que qualquer dúvida, qualquer questionamento, tal, mandem para a gente, porque nós temos, assim, várias pessoas que podem responder, podem esclarecer dúvidas referentes, tanto a materiais, quanto a questão mesmo artística, né, quanto a questão cultural. Então, podem mandar recados e podem mandar perguntas e por aí vai, né. Então é isso.